Graça e paz, a carta aos Efésios capítulo 2 versículo 13 fala assim Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo Paulo está se dirigindo aos gentios e portanto fala também a nós, a mim e a você Que não somos desde nascimento parte deste povo chamado Israel O povo eleito pelo Senhor para ser o seu povo, o povo da sua aliança Ora, a salvação vem em primeiro lugar para os judeus Mas desde o advento de Cristo Jesus viu-se pavimentado para Deus um novo e vivo caminho Que é pelo sangue do Salvador E nós que outrora achávamos distantes do Pai das luzes Agora temos acesso a ele para sermos tocados e transformados pela sua santa luz Isso é maravilhoso, nos move a gratidão e a vida com fé Sigamos pois com fé e que ele nos abençoe em nome do Senhor Tchau 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 Tchau